80 anos do rei Roberto Carlos. Não adianta nem tentar me esquecer. Eu piso mais fundo. No Viva, a comemoração vai atravessar décadas. Eu prefiro as curvas da estrada de Santos. Dos anos 70 até os dias de hoje, em cinco especiais, pra gente reviver emoções e momentos lindos. Se chorei ou se sorri, o importante é que no sonho eu vivi.